Fala gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta aqui na arrancada das bananeiras Urumine pegaram mais cedo por causa do do sol pegaram 6 horas e eu cheguei agora das 7h e pouco já eu tenho que ajeitar os animais primeiro antes de vir pra cá organizar as coisas lá pra poder vir mas já era mais 7h quando eu cheguei já tinha arrancado aqui um bocado de bananeira uma torceira aqui já vou mostrar a vocês como é que está aqui o andamento caiu outro agora se inscreve no canal, deixa aquele joinha vamos pro vídeo meu povo ali já está o doutor Elisandro Colatino derrubou mais um aí menos um, daqui a pouco passa derrubaram um bocado aqui já hoje aqueles aleijos deixaram que é tem os cachos está soltando cachos aí deixou pra gente colher ele derrubaram bastante já hoje tem essa boleirinha aqui pra não acabar com ela daqui pra 10h eu já vou largar 10h que é pegar os 6h aí eu vou aproveitar e vou acompanhar também né ali está o casco detonando aí hein casca pegando bruto pegando bruto é e isso aí é que é ruim de arrancar não é porque é só a sepa quando tem o pé alto aí o pé fica pesando aí a pessoa cava um pouco e ele vira e isso aí não tem que cavar todinho pra poder ah hoje ele está equipado aí vira mesmo é o tirateima isso aí ou vai ou engia é que nem a concha da máquina a força? a concha ah sim é quero ver o negócio não andar é a concha da reta é prender daqui pra 10h passa por cima pra pra ditada pegar um serviço mais maneiro arrancar os tocos que tem lá de Jurema Deus quiser ele quer é isso aí ele pensou um pouquinho casca aí ele disse lembrou-se de Deus hein Deus quiser Deus na frente a gente pode tudo né tio Ica? se não andar não vai não vai não é verdade ele tem que estar na frente de tudo de tudo de tudo em todo momento não é isso agora vamos continuar aqui pra nós ver o resultado daqui a pouco serviço finalizado terminando de arrancar agora era pra me largar 10h aí ainda faltou faltava um pouquinho aqui aí puxamos agora até 11h aí a tarde em vez de trabalhar 3h a gente só trabalha 2h ainda vai lá pra perto de casa pra não vir pra cá a tarde e depois ir pra lá mas resolvimos derrubar logo tudo aqui vai dar uma rocinha boa de mandioca e aí? estamos aqui vencendo vencendo não foi? a luta é dura mas não é gente vença estamos tudo novo graças a Deus um tem 18h outro tem 22h não, tio assim não o velho aqui já está cansado a gente faz qualquer serviço lá pra completar o dia do serviço e depois tem o like é bom, falou meu nome tirar um enfado tá encerrando aqui hoje uma uma etapa de serviço vai passar um dia agora parado sem ir fazer serviço aí nós vamos fazer uma comemoração é bom mas logo logo volta de novo porque o mato cresce ligeiro demais mata um serviço de seca uma coisa ou outra sempre aparece isso aqui vai esperar só ele secar pra não arrastar pra assim que a terra molhar plantar logo nas primeiras chuvas porque pega o inverno todinho a casca molhando aí nós aproveita mais a água do inverno quando é no verão já tá graúda que nem aquela lá do perto de casa tá boa de arrancar não, mas já tem raiz aí não sofre com o verão aí as trovoadas as tempestades de janeiro aí nós estamos até ali engrossos né é pronto, aí quando for de tarde nós nos encontramos lá em casa lá perto de casa fazer o serviço tá na onde? pegamos aqui uma hora pegamos não, eles pegaram né peguei mais tarde um pouquinho que eu fui levar milho na escola aí concluímos aqui a limpeza que nós vinha fazer aqui era essa aí nós não estávamos gravando muito porque Herói está fazendo o serviço ali não estávamos gravando muito não não gravemos ainda ali na parte de baixo aí ficava muito o barulho da máquina aqui nós estávamos na parte de cima aí dá pra mostrar a vocês aqui o que nós fizemos agora de tarde e agora nós vamos fazer uma comemoração fim da temporada de trabalho pesado no sítio né com fé em Deus vai ser por pouco tempo mas agora essa temporada agora concluímos graças a Deus o sítio lá está limpo aqui ao redor de casa está tudo sob controle se aparecer algum serviço aí agora nesses dias vai ser coisinha pequena assim que não sem ser coisa pesada do sítio né coisa pouca é umas besteirinhas por aí que vai aparecendo que ela vai fazendo mas agora vamos lá para a comemoração né Tioica é bom né está gostando não está olha a cara dele Casca e é aniversário é só uma comemoração rapaz não é o aniversário não você não tem nem fica olha feliz os dentes dele chega a estar brilhando no sol o Casca não tem nenhum medo de firma ainda já que é bolo de aniversário essa aqui não é antiga é antiga né é antiga né já que é fichada é e é mesmo antes de nós chegarmos aqui ele já estava trabalhando por aqui não era Casca ele Casca já trabalhava tudo aí no sítio da gente agora vamos lá né tomar uma aguinha relaxar é é bom vai não é isso aí encerrado o expediente e a temporada de serviço pesado né agora quando a parte cheia é só serviço maneirinho viu Casca não é Tioica é rinzinho já se foi dessa temporada né agora só perto do inverso né Casca é aí nós pega segura de novo no sítio e nós roça no que tiver é aqui já tem um abacaxi cortado tem uns calabrisos aqui para nós assar aqui tem umas bisteca suína não é muita coisa não mas dá para nós se alegrar né e o aperitivo pode esquecer do bichinho não né Casca é não me dou bem com essas coisas aí depois dessas horas e é né Tioica não me dou bem mais e uma sombra dessas é mesmo aí vai bem né leva vontade né é e aqui está o fogo já aceso só esperando criar a brasa para nós passar aí e comemorar né verdade vencemos né vencemos uma etapa né uma etapa para vencer e a vida é uma luta né é acaba pouco tempo né é pouco tempo é acaba concluir uma coisa e aparece outra acaba não quem sacava é a gente mesmo é e o bom da vida é esse acaba tem o que fazer né porque fica uma vida sem sentido acaba sem ter um objetivo sem ter né um trabalho uma coisa para fazer acaba vai dormir sem preocupação nenhuma assim do que vai fazer no dia nem nada fica um negócio meio sem sentido né é é isso mesmo a mente está na ocupada acaba está livre de pensar até o que não presta né tem uns ditados que o pessoal disse que cabeça vazia é a oficina do diabo e é mesmo né só pensa que não dá certo eu acabo no serviço em dias que nós estávamos aí não dei tempo de pensar em em nada ruim não só coisa boa só coisa boa e a resenha é bom é é verdade pronto aqui já estamos por aqui o tchurica já está ali manobrando o fogo né é o churrasqueiro né é até bom é até bom ele trabalhar bem de churrasqueiro que não fica sentado né e aí o bicho é bom de boca mesmo abacaxi é bom também para o intestino fazer a digestão aqui a pouco vamos tomar o caldo de cana hoje não precisa tomar o caldo de cana não nós já estamos tomando a cana já né o caldo de cana nós temos outro dia hoje é a cana né cacauro hoje é a cana não é despedida aí do serviço aí do patrãozinho aí mas agora nós estamos de volta né logo logo é patrão não o que fazer dá tempo de cacauro da meduizinha da roça hoje é a pastura graças a Deus uma coquinha gelada para quem gosta quem trabalha o que tchurica quem trabalha Deus ajuda é isso é moral mesmo com a amendoinha aí da nós fizemos a colheita naquele dia e aí presta casca ótimo ótimo não tá quebramos aí para nós ver a qualidade para a pessoa se estivesse ruim isso tá não tá não vem meio vem de primeira qualidade é do vermelho do original mesmo isso aí do origem né porque tem o genérico agora né é fica suculentozinho é isso é top demais sentadinho apoiado a ventania boa no pé de jaca e hoje o tempo tá assim 10 de ontem azul tem uma nuvem não tem não mas é o tempo dele é o tempo é é cara cadê seu tempo tem o tempo do verão e o tempo do inverno é para nós tudo tá bom né tá bom demais pode reclamar não né pode não só agradecer só agradecer a ele é o churrasqueiro tá dizendo ali que já tem carne já tem olha só quem essa dessas é eu tá brilhando eu tô vendo mesmo parece que ele passou no defumador passou banho foi aí não é o óleo e é pra você que era manteiga tá brilhando que sua beleza pra comer foi tá boa de primeira não tá boa tem mais olha aí coisa boa esse é mesmo a gente também é muito churrasqueiro a gente é bem que nós temos churrasqueiro aqui porque nós ainda ficamos sentados sossegados batizados o povo sai nos chamando essas coisas hoje estamos viu agora nós vamos tomar uma dozinha para nós finalizar o vídeo não tomemos nenhum hoje vou tomar um pronto agora nós vamos tomar cada cara um aperitivo aqui peço a desculpa vocês que não gostam de de conteúdo que tem bebida alcoólica mas isso aqui é só um momento de descontração aqui pra gente pra nós tirar o enfado do dia de serviço aí sempre quando chega na sexta-feira a gente sempre gosta de tomar uma mas também não é um mau pensamento de fazer mal nem nada isso aqui é só pra o lazer da gente relaxar o corpo relaxar né é isso mesmo e agradar também o vinho que trabalha com a gente a gente gosta de tomar uma é verdade a gente não vai emitir o outro mas a gente de vez em quando gosta de tomar uma bicadazinha pra poder tomar um banho pra chegar em casa é verdade aí como eles gostam e eu também a vez meu irmão tá aqui mais gente a vez vem Arnaldo vem Geraldo aí nós sempre se reúne pra isso é uma forma de agradecer a eles pelo esforço que eles fazem de estar sempre nos ajudando sempre quando nós precisamos só faz falar se estiver disponível imediatamente já vem e nós fazemos o serviço a gente vem na hora só é precisar não é isso? é aí já é uma forma de agradar eles e nós se divertir tudo junto um forte abraço a todos vocês fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau gente tchau Mucu até a próxima temporada né? se Deus quiser amém é isso aí chuva vem muito né Casca? é verdade não pode passar muito tempo assim em casa não porque senão complica né? aqui não aguenta não em casa tem que estar dentro do mato trabalhando é boa vou tomar a minha agora tome Casca tumbou também? boa é pra quem gosta é bom mesmo é bom demais eita como nós gostamos achei bom tchau gente valeu até o próximo é só para a goiai 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 é só para a goiai